Aumentar a produtividade em tempos de crise é um grande desafio. Não só produzir mais em menos tempo, mas também otimizar recursos e diminuir os gastos. Isso é o papel do engenheiro de produção. A proposta do FBUNI é diferente. As disciplinas são voltadas para experiências práticas. Logo no começo do curso, o aluno já coloca a mão na massa, utilizando equipamentos de automação industrial e componentes de robótica. Além disso, os nossos alunos contam com empresas júnior que desenvolvem projetos e prestam consultorias para diversas empresas do Estado. São por essas experiências e habilidades envolvidas ao longo do curso que o aluno FBUNI está preparado para os desafios da vida profissional. Legenda Adriana Zanotto